Quem que eu posso mandar aqui? Deixa eu ver minhas opções. Quem que eu gosto menos? Mordedor, você defensor, parejador, favor de bosca, não vai ter bosca lá. Você é uma cabeça leve. Temporalmente tordora, quando você tem mal de estimação, os bantos são derrotados. Justamente por ser ruim, você tem um bando de ologues. Isso é interessante. Mas justamente por você ser ruim, que você é bom de ir para a arena. Então vai você. Vai lá, meu filho. Cadê a torcida para Shag, o mordedor? Vamos lá, Shag. Eu já estou nerfado, estou com cocinheira, velho. Cadê como mordeu o cara? Vai ter que acabar essa luta antes do bando dele morrer, senão ele vai ser espinado. Ele nem bate. Olha lá. Amigo, você é um orc ou eu estou desfilando, velho? Está parado por quê, velho? E eu estou indo para a arena. Meu Deus do céu, velho. Bate! É só bater. Por que ele não bate? Será que ele sabe bater? Ae, deu um taps. Dois taps. Bate, 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 bate. E o outro Ologa ali, perdidão lá atrás Mano, o meu Ologa vai matar o cara Porque os capitão não bate Aê Aê, tá indo Ficou atrás que é mais fácil Se ele matar o outro Ologa e ficar atordoado Toma Agora vai Aê, perdendo Olha que virada Olha o RNGzinho Olha a virada que o Ologa vai fazer Meu Deus do céu Que patética Era a luta mais fácil da história possível Para esse cara Meu Deus Como é incrível essa arena Acabou tudo Meu Darkly Você previou isso, cara? Não serve de mim Pois é, perdendo as armas já me faz favor Nossa, tem por favor de grau o que? O nome do cara é lutador da arena Acho que é propício Agora a gente vai mandar esse daqui Se ele ganhou Eu tenho o nome de lutador na arena Porque ele luta bem Vamos botar essa prova Olog contra olog Eu acredito Eu enfrentar Se prepara Mostra o que você fazer A parte boa é que por ser 2 Olog Não vai ser 2 Olog Não vai ser 2 Olog infinito Ou vai também Sei lá Temos mais um caso De alguém que não bate Pelo menos Esse RNG é muito cagado Olha Até quando é Olog contra Olog Você toma 2 Olog Mais um É muito patético Olha isso, cara Nem matar aqui 5 vezes O cara deu Isso, revido um pouco Para não ficar vergonhoso Nessa batalha Isso, fica furioso Isso, fica furioso Fica puto Fica puto Bate De novo Mais um Mais um Nossa, você não acertou Aí, matou Pau 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 Estou surpreso que ele conseguiu virar Isso ainda Meu amigo Tá, Vermes foi Vamos agora para guerreiros Que acho que é essa daqui Prepare-se para a derrota Nós ver você conseguir seu desafio Karagor O cara agora bloqueando O cara para não ser agarrado Bloqueou 3 vezes Nossa, matou só nesse peso Cala a boca Cala a boca, porra Tome isso Os cara agora Meu Deus do céu Amigo, os Karagor são os menores dos seus problemas Boa, estonou Aí ele vai lá embaixo do Karagor Boa, one taps Tomou Enfurecido Enfurecido Toma Toma Plau Melhor modo do jogo? Com certeza Deve ser mesmo Arena dos campeões Onde que é? Vermes campeões Ali Se a gente ganhar essa A gente pega a conquista Vai lá de novo Lutador da arena O brabo Senhor do trovão Cara, faltavam 3 arenas Eu acho que são essas 3 Toma Toma aí o stunlock aí Vocês tanto gostam de fazer em mim Seus povos É bom, né? Olha como é bom Toma o stunlock Nossa risada Esse o log O que é que vai? Porra Fome Ih, dois florescidos Fodeu Vai virar Vai virar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caralho Também o cara tem uma arteira De amassar carne Fodida ali Então você é meu nome Escolhido por essa arena Amigo O cara virou de formas Inacreditáveis To level Onde que eu to? Meu Deus 51 Eu não vou conseguir pegar ele Ele tá 54 Então eu acho que essa arena Depois do epílogo Eu não ponto Então Eu só montava 3 Seu porco Vai ficar parado aí assim Esperando Você não vai fugir Ou algo assim Nada Poxa, só preferiu usar esse cara Calma Lâita Do céu Ai, pode ser, pode ser! Pô, eu quero esse mesa da briga aí, velho. Cadê ele? O cara simplesmente zica das galáxias? Nossa, lógico que a gente tem que estar longe pra baralho, né, velho? Vamos lá, pegaram o mesa de briga! O cara é pica, velho. Quem tá afim de rachar uns crânios? Ataquei com força que eles se acovardam! Queremos um massacre, não uma luta! Não deve resistir! Vou pegar uma... Informações aqui... Ok, o cara tem medo de grau, aquele outro. Que conveniente! Seu ferme! Você não vai... Usar sua magia de elfo lojenta em mim de novo! Vou cortar a sua língua... Antes que você possa falar! Olha eu falando aqui! Cuidado amigo, tem um grau aqui, velho! Cadê o medo de grau aqui? Ué, cadê o medo de grau aqui? Medo de grau aqui só umas vezes, aparentemente. Ah, cara... Vou pegar uma volta e viro aqui... Vou pegar uma palestra, mesmo. "- Você vai morrer!" "- Eu sou a sua ura!" "- Eu sou a sua ura!" A cara está perdendo tanta vida já. A senhora está perdendo tanta vida já. Pera, eu li errado aqui, gente? O cara não tinha pavor de grau, viu? Cadê? Sem deixar eu ler, né? Medo de grau. Fica atordoado ao ver um grau. O cara tá espancando ele, ele tá de moça. O cara tá espancando ele. Pera, eu preciso desse cara forte, velho. Nossa! Agora vai, agora vai. Agora os caras vão para a areia e agora vai. A areia fica aqui. Amigo, se não for agora, tem problema. O nome do cara é mestre de briga. Mestre de briga, repito. Dá briga, na verdade. Se esse cara perder, não tem o que fazer. Não vai me vencer. Quem é o próximo na fila do gato? Estou fazendo um cara agora. Aqui era campeão na arena de vermes, ele não especificou. Aí, ficou enfurecido já. Boa. Aí eu gosto. Mas aí também está dando mole. Está dando mole. Derrubar esse cara agora. Boa, boa. Se não fosse o cara agora, já tinha perdido bastante vida, velho. Ai, ai, ai. Incompetência máxima. Está batendo em quem, amigo? Ae, caiu o cara agora. Só bater, só bater. Boa. Isso aí, deixa levantar não. Não. Puta que pariu. Não. Boa. Vai, você está enfurecido. Mostra essa fúria. Esse enfurecido aí dele é meio bosta, hein. Uma patética, velho. Outro trampo que eu tive para ir pegar o cara. Ah, é porque esse aqui é o mestre da guerra. Esse aqui é o mestre da guerra. Esse aqui é mais na briga. Obviamente que o mestre da guerra vai ser melhor, velho. É foda. É uma briga de título isso aqui que está incrível. E eu também não consigo pegar ele, né? Porque eu estou level 52. Caralho, velho. Nossa, mano. Não quero fazer tudo de novo, na moral. Ai, ai. Vamos pegar o mestre da guerra agora então, né? Sabendo isso, alguns problemas não tem como se resolver com fogo. E você não é um deles. Eu acho que nem tem mais o logo para me matar. Não tem como não, mano. Não dá mais trabalho ainda. Eu já fiz isso aí antes, basta! Ah, não era para se querer não, mas... Tava de ver tanto inimigo aqui no meio... Ele está na muralha! Toma isso! Vem com tudo! Eu já fiz isso aí antes! Esqueci! Eu já fiz isso aí! 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 Não fica furioso! Eu já fiz isso aí! Vamos lá, né? Humilhar... Não! Teve um atlete maldito agora... Esses Karagors não foram fáceis de capturar! Olho neles! Vão lá! Matem aqueles Globs! Depois deem um jeito nos Karagors! Eu vi que tinha mudado de aula no último segundo! Seu espírito, cara! Seu espírito, cara! O que você está fazendo aqui? Eu tinha este ataque planejado! E você está estragando tudo! Faz parte, né amigo? Vai! Ação! Assobra! Assombrado! Deixa os caras agora trabalhar, velho! Porque eu estou morrendo! Vai, amigo! Vai! Vai em cima do cara livre! Não consigo subjugar ele Agora eu vou te matar Apertei várias vezes ali, não ia dar nada Falou Vitor, boa noite Explodiu o maluco É o mestre da guerra né, fazer o que É ele que eu quero pegar mesmo Eu só assisti o primeiro Ifrit Assisti nas refeições Até quando não dá tempo O cara desapareceu aqui? O cara simplesmente sumiu Ah beleza Que inferno O cara desapareceu Deve mandar esse cara aqui agora Não era você meu alvo, mas agora é amigo Hum Ah 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 Você não vai desistir desse jeito. Vamos lá. E retirada. Vamos jogar a pedra, por favor. Realmente, aqueles piões lá parecem bem foda, desde o começo. Esse é o meu escolhido para ir na arena agora, porque o mestre da guerra simplesmente não está afim. Qual que é a do campeões mesmo? Essa daqui, né? Tá, cadê ele? É esse daqui. Lança sangrento, vamos lá. Sem nem ver fraqueza para não ficar triste. Só vai. Já começamos como? Naquele nível, né? O cara deslizou para a armadilha. Apenas. Apenas isso. Boa, boa, boa. Jogou umas lancinhas, envenenou. O importante é envenenar, velho. De novo. Não é possível, mano. Mano, não é possível. O cara deslizou de novo para a armadilha. Eu acho muito bom quando o cara alongar o câncer e ele não fica alongar o câncer. Vai, meu filho. Joga a lança, velho. Tá de enfeite na sua mão? Vou pegar você! Vai para o melee, cara. Morre para a armadilha, morre para a armadilha para fechar com chave de ouve. Meu amigo. Que patético extremo que você é. Ai, mano. Deixa eu ver se eu posso mandar o outro aqui. Todo mundo que eu estou indo atacar esse aqui. Pelo amor de Deus. Não tem condições, velho. Vamos ver quem que é o da vez aqui. Ó, esse cara aqui. Vou até olhar as fraquezas. Cabeça leve. Ataca à distância. Fogo. Imune execução. Veneno e frio. Infurecido por ghouls. Farejador. Mestre da caçada. Criador de armadilhas. Arma maldita. Banda de defensores. É. Seria bom colocar um ataque à distância para brigar com ele. Porém, né. Vou ficar devendo. Vai ao log mesmo. Não é o mestre da guerra que a gente queria, mas é o mestre da prisão. Então, tem mestre no nome. Você deu sorte até agora. Mas essa sua sorte vai acabar. Mais lutadores. Eu matar todos. Pô, e mania fogo ele não é. O cara queima-roupa na gente, velho. Bate. Isso. 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 Isso, garoto. Espanca ele. Boa. Boa. Tocou fogo. Hum. Errou a garrafa. Hum. Não, velho. É só pagar pra dar dano, velho. Boa. Não, velho. Ai, é só pagar a garrafa. Não, velho. Não, velho. Aê. Poa. Morre, bicho. Uau. Finalmente, velho. Caralho. Meu amigo. Não é possível um negócio desse, velho. Que desgraça de lugar, velho. o alarme é pouco mais que um pedido por ajuda e um grito de terror e um grito de terror mais inimigos dentro do posto o Tark está me perseguindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Matar meus orques é uma coisa, mas esperar eles chamarem reforços pra depois massacrar todos é uma ofensa. E você vai pagar caro por isso. Seu morto! Eu levei duas facadas no coração. Uma quando você decidiu me deixar morrer. Na arena, que você perdeu, seu incompetente. Essa foi uma facada de verdade. Agora é a minha vez de te esfaquear. Se você não fosse incompetente na arena, você estava vivo. Melhor que ele está montado em um cara agora que é meu. Boa tarde, tudo bem? Furei a oferta. Tão ridícula essa furébrica, velho. Por isso que eu nem usei missão importante, só pra ficar grindando essas merda aqui. Por isso que eu nem usei missão importante, só pra ficar grindando essas merda aqui. Execução infinita, cara. Agora é que estava ficando bom! Ah, velho. Depois daquela arena ali eu tinha que liberar meu ódio. Ah, explodiu. Vocês estão correndo? A gente está correndo também, mas não sou bom! E aí? Pronto, 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 pronto. Bom, esse aqui em teoria é o ultimo posto avançado dessa região aqui. Aí nós vamos para o famoso epílogo. Eu sei que tem muito forte meu que não está com as defesas no máximo, mas... A galera já vai entender porque não vale a pena. Eu acho que ele já matou ali. Vou colocar tudo no máximo, você acha melhor? Não sei não, hein? Porque depois que eu perco a fortaleza eu perco tudo que eu mudei, não é? Díveis. Chance extra? De quê? Defender? Tem muita esperança já, mas... Poxa, cara, se matou ali. O cara pulou para a morte. Sempre dá para recrutar e equipar mais arqueiros. E quando te encontrar... Relevantar? Que diabo é relevantar? No contexto do jogo, o que é relevantar? Que chato! Que chato! Que chato! Que chato! Bicho homem! Uhuhuhu! Faz cossigas! Mas não o bastante para me deixar irritado! Vamos ver o que mais você sabe fazer! Então, mas o nível da fortaleza não afeta em nada esse nível, é só o negócio que tem uma chance, não entendi o que tem que dizer. Você vai obedecer! Tem que tirar o S7 da vingança para fazer o epilogo, só vamos ficar me matando com isso aqui. Obrigado mestre! Então o negócio da segunda chance era no... Furia voadora não... Acho que é essa bagaça mesmo velho... Aqui! Ficar com isso daí agora, que vai precisar... Tá, então só para confirmar aqui nessa região... Fizemos tudo o que tem para fazer até agora, só falta realmente as coisas agora que vai liberar lá em Minas Morgo. Olha, essa aqui está tudo feita, aqui também já está tudo... Vamos lá então né velho! Senhor Brilhante! Agora! Essa fortaleza você é a primeira que está atacada? Vai apertar em Gorgoroth a missão né? Ah, ele é Gorgoroth! Vamos para Gorgoroth! Ah, já peço de antemão perdão aí pelo rage que eu provavelmente vou dar nessa parte, mas meu... Não tem como evitar, é essa parte que eu preciso parar de jogar o jogo pela primeira vez. Então... Aguente, aguente comigo gente, força! Quem falou para prender o cara aqui velho? Agora você vira com ele! Gorgoroth! Sem retorno, você está prestes a entrar na batalha final pelo domínio de Mordor. Seu brilhante é o mundo mudarão para sempre depois disso. Antes de começar a missão, certifique-se de ter explorado a missão e da história de Eutario, Bruce, Karnan, Hidril e Baranor. Eu fiz todas! Né? Eutario, essa aqui é a última, Bruce eu fiz todas, Karnan terminei e Hidril e Baranor também terminei, que agora é só na DLC. Tudo feito! E aí velho, não sei se estou pronto para isso. Deixa eu tirar o set da vingança, senão vamos matar com o boleto. Espera aí. Principalmente o arco, porque o arco é o que me quebra. A espada aqui é foda, tá? Que tadapô trevoso... Tá de capu estrevoso! Um pouco de cada set equipado. . Realiza ataques que consomem 40% de sua vida no lugar de resolução Tá, esse de vingança tem que tirar mesmo Qual que é o da vingança que eu tô? A daga? Só pra tirar um negócio ali de eu não gastar vida no lugar de resolução Que isso aí me mata Seu exército está formado e Morgas está quase a seu alcance Senão haverá mais como voltar atrás depois disso Infelizmente Daqui pra frente se preparem pra rasgar o livro, amigos Mas rasgar o livro com gosto O que não estava rasgado antes vai ser rasgado agora Isildur Isildur Conquistamos os fortes de Mordor Mas ela ainda não é nossa Os exércitos de Sauron avançam para matar até o último de nós Mas não morreremos sob seu reinado Não servimos ao Senhor do Escuro Marcharemos adiante no campo de batalha Esta terra ainda será nossa Lutem por Mordor Lutem pelo Senhor Brilhante Adiante Como é que ela não dá esse pulo se ela não tem o espírito Para o Mordor do Escuro? Esse cara é level 10 Você chega no epilogo É level 10 Ah é, eu humilhei esse cara muitas vezes ontem O jogo acabou Caraca, tá acabando muito essa parte aqui Vem cá, ô patético Você servirá, amigo Ela tá de ferro ainda, amigo Tá nessa? Eu estimulei três vezes ontem Você não merece nem despreza Vai pro level 1, vai Observei eu chegando mais perto Eu ia pegar o cara Você que tá morrendo aí, minha filha Eu lembro desse cara também Esse agora é o Pug Lembra do Pug que apareceu ontem? Olha lá Ele é realmente o Pug, é muito bom Lutem pelo Senhor Brilhante Agora que ele tem mente Não dá pra recrutar ele Agora deu, finalmente Finalmente tem o Pug ao meu lado Vamos, Pug O que é aquele cara level 1 ali? Quem que é? Não faço deck em você, amigo Ah, é o cara da delícia Nossa, esse aqui Que delícia, cara Tchau Posso sentir o gosto Que delícia, cara Fazendo um favor aí, viu, Sauron Você vai dar uns orcs mais fortes aí depois Sabe como é que esse epílogo seria... Seria ouro? Eu aplaudiria de pé Se o epílogo fosse desse jeito Você jogar com Sauron Ou com o Itking no epílogo Recuperando tudo que o Talion pegou de você Se fosse assim Eu aplaudiria de pé Mas, né Esse cara não arga esse Talion, velho Morro No No Morte! Morte! Pisildur! É chegada a tua hora, Thaion. Tudo o que fizeste se trouxe até aqui. Estamos unidos, Mestre Mandade. Este é o destino dos homens e dos reis. Ele não será o meu! Mesmo porque quem recupera todas as fortalezas aqui que são construídas em Mordor, que os gondorianos fazem para a vigília depois, é o Rei Bruxo. Então seria totalmente encaixar certinho você jogar com ele nesse epílago. Morte! Acabou! Todos os seus exércitos. Um na segunda. Os seus irmãos são assaltáveis. Aí eu vou acabar matando um Puga aqui! Os seus irmãos são assaltados. Só deixa eu zerar enquanto a Embrói. Asi o? O que? Eles estão sentindo pra mim. Os seus irmãos são assaltados. E agora são as Autaaaa! É a luz do chão, minha filha Ai Morra, Zildur Ih, foi não Eu acho que o meu chate tinha caído Momentaneamente Eu sou o chate Tá difícil aqui em, Zildur Se não para quieto Com o armamento que mata Nasgul Cara, nada mata na verdade Enquanto os anéis existirem, eles existem E um anel também Na verdade não é assim que acontece Mas no filme é assim Ele corta a mão do Sauron Quando o Sauron está caído no chão Depois de ter tomado um cacete do Gil-galad e do Elendil Aí o Zildur vai lá e Finaliza Mas no filme eles fizeram o Sauron Ainda aguentar a roada Porque nem tem Gil-galad no filme Não, eu estou se cagando Só estou falando como é que é A cena do filme é boa Quando a cena é boa A gente não sentiu igual Beleza Mas seria muito mais fora Ter o Gil-galad além de outros cacete Fisil duro Uma DLC dos Nasgul Também ia ser muito legal de jogar Aí o anel cai na hora que ele cai no rio Não antes, mas tudo bem Isso é no livro No filme é assim Ele cai nessa emboscada Ele pula no rio para fugir Aí na hora que ele pula no rio para fugir O anel cai lá na água Cai né, o anel se joga basicamente O anel é meio sensiente O Sauron, a filha da puta que cortou no dedo Tu me servirás Por toda a eternidade Você é meu Você é meu Exil duro Não posso permitir Exil duro Eu me libero Encontre paz na morte Exil duro Ele não era seu para libertar E não era seu para aprisionar Ele fez mais que isso Você quebrou o controle de Sauron Você o dominou E eu dominarei Sauron Seus exércitos Serão meus Devemos destruir Sauron Sauron não pode ser destruido Pode sim O Talion, que porra é essa Você tem que dar uma mão ali Lutamos sem parar mas o mal sempre retorna Talion, podemos acabar com isso aqui Gente, o Morgoth morreu Se o Morgoth morreu Se o Morgoth morreu, o Sauron morre O Morgoth é mil vezes pior Não Não Eu não trocarei O Senhor do Escuro por outro É isso ai Não foi por isso que eu lutei Mas você não é o único que luta Você nem existe no livro, calma a boca Vocês dois ai Não se trata de sua vingança mesquinha Ou da minha Trata-se de restaurar a ordem Em Mordor Na Terra Média O propósito da sua luta Você não passa de uma ferramenta E a outras Traição A Senhora Galadriel A enviou aqui por um motivo Juntos Podemos deixar Sauron de joelhos Podemos terminar O que o nosso povo começou Há tanto tempo Tudo bem Sobre Sabe por que ele abriu meu sol São irmãos Sabe por que ele abriu meu sol Não são velho São iguais E em pensamento Mas irmãos Só não Novo Seu Novo 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 Nossos sacrifícios não são feitos. Na verdade é filho do Auli, do Maia da Forja, o que queria usar nós? Não, o Sauron virou de Morgoth depois. Porque ele ficou interessado nos esquemas que Morgoth fornecia de controle. O cara morre para cair nos braços da Laracna valeu a pena. Vou morrer mais vezes. Veja o futuro que você criou. Um senhor brilhante em vez do escuro. Pobre homem. Desculpa por ser homem, Laracna. Perdão por ser um homem. Você mostrou um destino que não posso mudar. Está errado. Quando você e Celebrimbor forjaram o novo Anel do Poder, viu onde seu caminho terminava. Lutando contra Sauron no alto de Barad-dûr. E você vence. Sauron é escravizado. E o senhor brilhante ergue-se no seu lugar. Os exércitos de Mordor marcham sob seu estandarte. E a Terra-média cai sob seu domínio. Foi contra esse futuro que eu lutei. O futuro que você impediu. Porque viu Celebrimbor de verdade. Não. Sua guerra ainda não terminou, Calion. Infelizmente. Quer seja um senhor brilhante ou senhor do escuro que governa em Barad-dûr. Barad-dûr. O equilíbrio deve ser mantido. Ou a Terra-média cairá. Minas Morgul. Sim. De lá, Mordor pode ser contida. Como... O Anel se foi? Eu perguntei uma vez. Quanto está disposto a sacrificar? Abra seus olhos, Talion. Abra os olhos. Abra seus olhos. Como é que ele puxa o ar com um buraco na garganta? Enfia o dedo no anel aí, cara. Ele está disposto ao normal para mim, para quem está com uma garganta cortada. E... Enquanto houver vida em meu corpo... Meu destino... É só meu. E rasga o livro, porra! Ah... Meu Deus do céu... Esse skin dele é mó lixo. Lugar top. A rave de Minas Morgul. Todas as cestas badaladas. Você deve ter pedras na cabeça. Esta é Minas Morgul. E você é um homem só. Sou um só. E nós... Somos muitos. Sem faltar... Bowie... Tem que ser um homem só em Minas Morgul. mentors. Tem que ser um homem só. Deve ahmel. Capítulo? Tem que ser um homem só em Minas Morgul. Não venha. roube o seu homem só em Minas Morgul. Eu vou pegar um cartão de Minas Morgul. Se o cara tivesse cúliões nesse epílogo eles matavam o Talion, matavam o Talion e fazia, falei, você jogar com o Sauron ou com o Itiguin, mas eles não tem cúliões para isso. Então, faz com o Itiguin, porra. O Itiguin também é foda. Eu queria ter os poderes que os Nazgul tem quando eles te enfrentam, né? Afinal, eu sou meio que o Nazgul agora, mas eu estou com os poderes praticamente igual ao do Celebrimbrief, de quando ele estava comigo. É meio nhe. Pô, os dash com os caras dama virando sombra, foda pra caralho. Ah, o dash de sombra estiloso, clássico de anime, de porrada. Olha lá, alguém fantasma. Como é que eu tenho fantasma se eu sou fantasma? Não, eu não dou dash com arco. O Celebrimbrief na dash com arco. E aí, na última vez que eu cheguei, o Celebrimbrief não está nas dependências aqui, velho. A pausa para o colecionário na história. De verdade, né? Aquele é o guardião! Vamos matar ele! Ele não pode cair do longe, não cumpre! Aí ó, ele tá dando a polícia do Gol que ele brinca. Faltou criatividade pros caras. Faltou um pouquinho de criatividade aqui, originalidade pra essa parte do jogo. Pra diferenciar o que que é o poder de um Nasgupp e o poder que você tinha do que ele abrir o jogo inteiro. Ia ser mó legal! Criar uma árvore de habilidade totalmente nova. Ia ser muito legal de explorar isso. Aí não dá pra esperar a criatividade, quando os caras fizeram um Aragorn com desconto. Pela Vargas fracos! Vale Retro! Lá da frente, pô. Cara, dinheiro acho que não é problema, porque, né? Fizeram a DLC depois, inclusive, assim, acho legal a ideia da DLC do Baragor, sei lá, esse nome de cara. De você poder jogar com os humanos, né, realmente só sendo humano, pra dar uma diferenciada. Mas a DLC da Elf eu acho meio foda-se. Eu não joguei ela, mas acho que vai ser a mesma coisa que o Baragas do Tali. Só acho que vai ter os poderzinhos de luz dela lá. E só. Mas vamos ver, né? Tô só nos achismos aqui do banco. O cara azul que meteu o pé? Salve, salve, rei bruxo. E aí? E aí? E aí? E aí? salve salve rei bruxo vai falar que vocês não queriam fazer isso aqui, olha o que eles estão fazendo, muito foda você nem precisa ficar usando montaria, você vai dando dash muito louco pelo ar venha nós irmão ainda não perdi a sua sombra e não sou seu irmão não sou seu irmão, cara, não sou seu cara, companheiro não sou seu amigo, camarada não sou seu camarada, amigo basta acertar o South Park aí pra quem viu o que eles estão fazendo enganar a sua não sou meu irmão olha isso aqui Eu sou a treva? A treva? O que é treva? X1 na palantir? X1 na palantir aqui? Ih, caralho. O passado se foi. O palantir é nosso. Minas novo é nossa. Logo, tu serás nosso. Ei, bruxo comunista, sai daqui. Fala tudo que é nosso ai. Tá pronto, agora joga na palma ai do céu. E também esquecerás tua dor. E também esquecerás tua dor. E também... E metais de Zildur. Mas tomarás o lugar dele. Zildur! E aí... Como é que o Nazgul pode ser amaldiçoado, cacete? É tipo o Porto Vivo do Warhammer Caduente. Não faz sentido, velho. Não faz sentido, velho. Segue o roteiro, né? Não tem o que fazer. E aí... Falou aí, bruxo. O roteiro venceu. Não pode estar dentro de mim. Nada resta de minha alma. Então eu expulso. Minas Morro é minha! Minas Morro é minha! Minas Morro é minha! É hora de usar o mapa hack. Vamos ver uns spoilers ai na Palantir. Eu descobri porque o Talion sozinho não segurou o Sauron Cara, mas ele segura Se ele quisesse segurar, ele segurava, ele só não quis Que é o que a gente vai ver agora aqui Só muda que não é o Talion, é o Talion Olá, Marilene Agora servirá ao Senhor Brilhante Seja como elfo ou homem Ainda és o mesmo Ela é Brimbor Arran, Arran, Arran Fracassada, Saki Que lhe sujeito X1, X1, lixo? Vem, o Sinti está esperando! Enfrente-me, Anatar! Senhor dos presentes! Nunca pensei um poder assim! Forças assim! Não podem me ferir! Vai dar até dó de ver o Celebrimber da série tomando um cacete do Sauron Que é o momento em que ele morre no caso Porque lá ele é um idoso, deve parecer realmente um idoso o Celebrimber O Sauron não vai agredir o idoso, covarde! Agora começou a briga Sintam agora o poder do Sauron A Sauron é grandezinha! Dá 2 Celebrimber O cara é uma torre ambulante, não tem ponto cego esse formador do B1 Apenas... Pro Mag Cego com grande decisãoential Pro Mag Pô, Sauron, tem arca que é mais difícil de enfrentar que você, velho. Compreensível. Pô, usei o bagulho. Pô, darje. Limo, isso é desesperado! Para de teleportar, Sauron é proibido. E lá vamos nós Mas esse Sauron aqui é o mais próximo dos livros do Reverse, ele é assim mesmo, ele é visto como um elfo bonitinho Sauron deu uma de Smeagol, só faltou morder o dedo Fusão Mas sem o anel o Sauron é fraco mesmo Comparado com o Celebrimbor que é forte pra caralho nesse jogo Olho flamejante lançando suas sombras sobre Mordor Talion havia retomado Minas Morgul, mas sua guerra estava longe de acabar Sua maior batalha seria contra a sombra dentro de si mesmo Contra a torre a leste Para conter a escuridão Para salvar o mundo dos homens E agora começa a pior parte do jogo A pior parte já feita definitivamente dos jogos já existentes Salvo pelo gongo, João Nossa, isso ganha muita coisa Guardião dos Sombrios Derrotou o Rebrew e se tornou o Senhor de Minas Morgul Novas habilidades desbloqueadas Animar Mordor do Espectro do Anel Novo desafio desbloqueada Arena de combate de Minas Morgul Complete-o para desbloquear a melhoria Leandade imortal para a habilidade de reanimar mortos Novo conjunto de equipamentos lendários Coelho do Espectro do Anel A Terra das Sombras Minas Morgul e as Fortalezas de Mordor são suas Essa é a parte que eu mais odeio, velho, desse epílogo Porque esse epílogo inteiro É só para justificar Por que que os caras tiveram tempo de se preparar para a Guerra do Anel Como se o Talion sozinho Ai, cara, eu não consigo nem botar em palavras Nem falar nada A Guerra das Sombras começou Ok, mas a gente deixa para fazer isso aqui outro dia Acho que... deixa eu ver aqui, Zezer, dá para olhar também os stats Não tinha esquema de olhar os desertos de outras cidades? Ou eu estou muito doido? Ué... Vamos ver Vamos ver Por que tem start? Quero ver... Não tem mais ou menos start, aparentemente Não consigo botar aqui para mim? Aí, para que eu consigo abrir em vitória direto? Set aqui, né? É... tinha que ser uma armadura igual ao do Zildur, por exemplo Ia ser mais foda Esse aqui fica muito meme Se fosse uma armadura foderástica Dá valor Assim, na cara O resto da armadura é bonito Mas na cara, usar que são capuz Acho que não fica legal não Se tivesse um capacete aqui ficaria legal Para completar o set Mas só vai ter capa, provavelmente Tem? De qual set? Sem ser aí no set? Sem ser aí no set? Aqui é capinha só É... É... então eu não tenho set não Eu não mato Celebrimbor, né? Para só pensar aqui, né? Último da casa de Feanor Celebrimbor mão de prata em Sindarin Era o maior dos artesãos elfos Que na série ficou perguntando Como é que fazia para juntar dois minérios Responsável por criar os anéis do poder Trabalhando com o Sauron Celebrimbor fez dezesseis anéis para os homens e os anões E sem que ele soubesse, fez mais três anéis para os elfos Com tudo foi enganado por Sauron Que criou um anel para dominar os outros anéis Sauron então capturou Celebrimbor E ordenou que ele aperfeiçoasse um anel E gravasse nele uma inscrição em Tenguar Ao perceber o alcance da ambição de Sauron Celebrimbor fugiu com um anel Usando o poder de um anel para criar um exército de Urux Celebrimbor lutou contra Sauron para dominar Mordor Em uma batalha colossal contra Sauron Ele derrotou o Senhor do Escuro Mas perdeu um anel E escapou do seu dedo para o de Sauron Antes do golpe final Para se vingar Sauron assassinou a família de Celebrimbor Diante de seus olhos O matou com seu próprio martelo de ferreiro Mas com o destino de Celebrimbor ligado a um anel Ele permaneceria um espectro Até que um anel seja destruído O espírito de Celebrimbor possuiu o corpo de Talion Quando o guardião foi morto pelo irmão Negra de Sauron Celebrimbor havia passado tanto tempo como o espectro Que ele não lembrou inicialmente do seu nome ou do seu passado Mas com a ajuda de Talion Recuperou suas memórias Incluindo a memória de como forjar um novo anel do poder Poucos em Mordor conhecem Celebrimbor pelo seu nome Mas muitos o conhecem como o Senhor Brilhante Uma união de Talion e Celebrimbor Os órgãos atuais que demandaram para a fortaleza do Senhor Brilhante Não percebem que o Senhor Brilhante das Fábulas É a mesma figura histórica O próprio Celebrimbor Que ganhou a alcunha de Senhor Brilhante Há séculos Quando lutou contra Sauron Celebrimbor e Talion Divergiram depois que Talion se recusou a dominar Alisiu Dur e o matou Libertando seu espírito do domínio do anel do poder Celebrimbor tomou a Elf e o Tarion Deu a Elf o novo anel E deixou o Tarion para morrer Celebrimbor e o Tarion viajaram para Baradur Para confrontar Sauron pela última vez Celebrimbor e Sauron lutaram Até terminarem presos em um conflito sem fim No alto de Baradur Como um olho flamejante que não pisca Ok Ah, tem velho Esses apêndices aqui Boa parte do passeio do Parapajoso Tá, liberamos um negócio aqui depois O que que é isso? O V tem 2,5% a mais de dano de golpe crítico Recuperação de resolução Recuperação de vida por inimigo morto Gosto desse aqui Neste aqui 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 Obrigado.